Uma exposição de conhecimento, a Semana Estadual de Ciência e Tecnologia foi transformada na Piauitec, com palestras e gente interessada na produção científica. Escolas públicas mostraram estandes com experiências bem-sucedidas ligadas ao meio ambiente e à qualidade de vida, como esta do município de Altos e vinculada à rede estadual de ensino. A escola estadual Piauí 12 traz para o Piauitec a problemática da água. Então, um grupo de alunos do primeiro ano de administração problematizaram a questão da água no nosso planeta e trouxeram alguns experimentos para cá, para a feira, de uma forma de conscientização. O primeiro experimento que eles trouxeram foi o reservatório de economia de água, utilizando esse reservatório como exemplo de como nós devemos economizar água. No segundo momento, trouxeram vários exemplos de filtros, logo trazendo a problemática também de preservação e economia dessa água, principalmente no setor de você tratar da qualidade da água. E no terceiro momento, trouxe a água aliada à saúde, trazendo alguns experimentos da água aromatizada, que são águas que nós utilizamos para o tratamento de diversas doenças, sem o auxílio de remédios. Por exemplo, há águas que são terapêuticas, há águas como calmante, como detox, para emagrecimento, regulação intestinal. Faculdades também mostraram inovações tecnológicas em ciências da computação. A robótica foi destaque no evento. O ensino da ciência da computação na aplicação da robótica, os alunos conseguem colocar em prática todos os conhecimentos teóricos, colocando, fazendo através dos experimentos, as validações das suas pesquisas. Hoje nós temos o grupo LARA, que é o Laboratório de Automação e Robótica Aplicada, onde nós conseguimos, através de alguns projetos como o drone, que a gente está aqui fazendo a exposição, é desenvolver algumas atividades em alguns cenários, como agricultura, segurança, realizando monitoramento de forma panorâmica, da visão noturna, inclusive. A gente tem condições de coletar essas informações e transmitindo para um ponto central, em tempo real, essas imagens. Na medida que a gente vai monitorando, as imagens vão sendo transmitidas para um ponto central. A Semana Estadual de Ciência e Tecnologia é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico do Estado, com apoio de instituições ligadas ao conhecimento. Essa semana tem como objetivo principal divulgar ciência, fazer com que realmente a ciência seja divulgada em todos os cantos, por todas as pessoas. Aqui no Piauí, ela começou em 2003, pelo professor Jonas, e a partir do ano passado, desde o ano passado, eu, mais um professor Soares, a gente tem fortalecido um pouco mais, juntamente com o SEBRAIC também, essa semana. Então, essa Semana Estadual, que é chamada de Piauí Tech, aqui no Piauí, ela tem como principal objetivo fazer com que as instituições de ensino público e privado, e as instituições de ensino superior, claro, e assim as de ensino médio, apresentem seus trabalhos, tenham um espaço para isso, com palestras, com entretenimento. Então, ontem, a gente teve um grande público aqui, mais de 3 mil pessoas, e esse é o objetivo. Então, a SEDET, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, tem essa missão de divulgar a ciência no nosso Estado. E tem cumprido os seus objetivos em relação a trabalhos, ao envolvimento dessas instituições, na produção científica, na geração de ciência e tecnologia? Com certeza. Os objetivos foram alcançados, na verdade, foram além do que nós esperávamos, os trabalhos que vieram aqui do ensino da SEDUC, das escolas públicas, são fantásticos, assim também como das instituições privadas e públicas de ensino superior. A humanidade hoje, ela basicamente depende da tecnologia. A partir da Revolução Verde, onde as pessoas, o mundo ia crescendo, a população ia crescendo, e nós não tínhamos área suficiente para plantar, e a Revolução Verde proporcionou isso, é um dos sinais precoces da tecnologia. Então, ela envolve o nosso dia a dia, de todos os cidadãos. E aqui, nesse espaço, é um espaço onde o cidadão comum, que não está diretamente ligado na questão da ciência e tecnologia, ele tem contato com o que se produz, tanto nas universidades, quanto o que vem se produzindo na área de difusão e popularização da ciência.